O juiz federal José Antônio Savares é um estudioso e especialista em Previdência. Foi o palestrante deste curso realizado pela OAB Subsessão de Pato Branco. Para a diretoria local, uma necessidade para os profissionais do direito diante de mudanças profundas realizadas pelo Congresso na Previdência. Nós não temos apenas uma reforma que alterou uma lei. Nós temos para frente já a intitulada Nova Previdência. Significa que houve uma quebra de paradigma. Nós estamos diante de algo novo e novo também para os advogados. Nós que vamos estar no dia a dia da busca pelo direito do nosso cliente precisamos estar atualizados. Então é o primeiro de vários eventos que nós teremos na busca de atualizar o advogado patobranquense. Em entrevista à TV Sudoeste, o jurista destacou aspectos positivos da reforma. Um aspecto positivo é o fato de, na reforma da Previdência, se não ter sido alterado, por exemplo, a questão dos trabalhadores rurais, de não ter sido alterado os direitos das pessoas com deficiência, carentes. Também um ponto positivo, pode-se dizer, da reforma foi o fato de ter respeitado os direitos adquiridos. Mas também o mínimo que você pode esperar num Estado democrático é o respeito aos direitos adquiridos pelos cidadãos, quanto mais os mais simples, os mais vulneráveis. Mas o respeito aos direitos adquiridos também foi uma outra virtude da emenda constitucional da reforma da Previdência. E também pode-se dizer, e também é um ponto positivo, o fato de uma regra orçamentária que me parece importante, a destinação dos valores das contribuições sociais da Seguridade Social. Porque até a reforma da Previdência, parte desses valores eram tirados da Seguridade Social, tirados da saúde, da assistência, da Previdência, e destinados para outras rubricas orçamentárias, e um para outro destino orçamentário. Com isso, claro, fica fragilizado o sistema de saúde, fica fragilizada a Previdência Social, e com isso mais reformas devem ser feitas para diminuir as despesas. Mas me parece que tem que se destacar, então, a reforma previdenciária, ela suprime essa possibilidade em relação às contribuições da Seguridade Social. Os valores arrecadados para a Seguridade Social, agora, por imposição constitucional, devem ficar lá, devem ser destinados à saúde, assistência e Previdência. Mas fez duras críticas à motivação, o que levou o governo pedir e o Congresso a aprovar a reforma. Eu não vi a reforma previdenciária ser reformada como um fim em si mesmo, no sentido de dizer, bom, vamos olhar a Previdência Social, vamos ver quais são os problemas da Previdência, vamos torná-la mais inclusiva, vamos buscar igualdade. E o que eu vi foi um objetivo de se economizar R$ 1 trilhão em 10 anos? O objetivo era esse, eu preciso equilíbrio fiscal, eu preciso tornar o país atrativo, e de onde eu vou tirar esse dinheiro? Bom, eu vou tirar esse dinheiro, a proposta primeira foi, reduzindo despesas da Previdência Social. Então, o primeiro ponto negativo que eu vejo é que a Previdência Social não foi tratada como um fim em si mesmo. Ela não foi percebida no sentido de, olha, o que a gente pode atualizar, como a gente pode incluir as pessoas mais informais, enfim, como a gente pode incrementar a arrecadação da Seguridade Social e, por conseguinte, da Previdência. O primeiro ponto negativo, portanto, é tratar a Previdência como um meio para um fim, e não um fim em si mesmo. Outro ponto negativo é a supressão de regras de transição aprovadas em outras reformas. É a mudança de regras durante o jogo. A regra de transição é aquela regra que é prevista para aqueles que já eram trabalhadores, que já eram filiados à Previdência Social e que, por essa razão, merecem um tratamento menos rigoroso. Uma lei, uma norma que minimize, diminua o impacto daquilo que está sendo proposto. Pois bem, nós tivemos outras reformas previdenciárias que trouxeram regras de transição e, agora, a Emenda Constitucional 103, ela revoga aquelas regras de transição. Então, o que é que nós estamos vendo com o passar do tempo? E me parece um ponto negativo a ser destacado. Lá atrás, o governo estabelece novas regras, por exemplo, idade mínima, para aposentadoria, no regime próprio, tentou no regime geral também do INSS, regime próprio de servidores públicos, e o regime geral do INSS. E, lá atrás, ele diz, olha, mas vocês que são meus fregueses, não se preocupem, porque essa idade vai ser menor, o tratamento vai ser esse para vocês. A regra para vocês que já estão filiados é essa. E a pessoa empresta a sua confiança. E você vale daquela regra. E, no entanto, o que se percebe é que passa mais um tempo e diz, olha, você lembra aquela regra transitória que eu falei lá atrás, que não era para você ficar preocupado? Lembro, lembro, estou tranquilo? Esqueça aquela regra. Agora você submete a essa nova regra que eu estou propondo aqui, porque o problema de caixa é esse, nós vamos precisar de recursos, etc. Mas não se preocupe, que eu tenho uma nova regra transitória para você. Opa, mas que estímulo tenho eu para acreditar que as regras transitórias, agora propostas, serão honradas lá na frente? E fez críticas ainda a vários aspectos da reforma que vão diminuir o poder de compra dos aposentados. Isso será notado pelo trabalhador brasileiro curto, médio e longo prazo. A diminuição no cálculo das aposentadorias, no cálculo de uma aposentadoria por invalidez, no cálculo de uma pensão por morte, os valores das pensões por morte são preocupantes. Imagina uma situação em que antes uma pensão por morte era concedida 100% de uma aposentadoria por invalidez, ou 100% da média do que contribuía o falecido. É integral, vamos colocar assim, a pensão por morte. E não importava se era só viúva, se era viúva e filhos, etc. Pois bem, com a reforma que nós temos aqui, primeiro que vai depender do número de dependentes. Se for só viúva, vai ser 50% que é a base, mais 10% por dependente, só 60%. Teria que ter quatro dependentes, é isso? Para fechar 100% ela ser integral. Mas não é esse o problema. Então, imagine a questão da viúva, 60%. 50% mais 10%. Só que a base que vai incidir, já não é mais também 100%. Porque há um cálculo de simulação de uma aposentadoria, que na partida, fica complicado explicar aqui, não é a ideia, mas que na partida já perde também 60%. Então, tem uma simulação de aposentadoria por invalidez, que já cai para 60%, que antes era 100%. E o valor da pensão por morte, que era 100% de 100%, vai passar a ser 60% de 60%. Quer dizer, fica um terço do valor que era antes.